Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo, aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na Net. Hoje vou estar falando para você como usar o Ishimoku no Trading View, tá bom? Vamos lá, o objetivo do vídeo de hoje, sem muita enrolação, é lá, eu vou usar como usar o Ishimoku no Trading View de forma que ele avisa quando você deve fazer a entrada no gráfico, ou seja, meu amigo, ele vai dar um sinal para você fazer a entrada. Se você já gosta de Ishimoku ou não conhece, tem vídeo aí no canal que eu falo sobre esse indicador, só que agora ele vai ser semi-automático para você, se você já gostou da ideia, fica comigo aí, tá? Essa aqui é uma ideia da Roberta que pediu mais algumas funcionalidades do site TradingView.com, então eu estou trazendo algumas essa semana, tá bom? Lembrando, qualquer tipo de operação no mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro, não me responsabilizo pelo mal uso das informações educacionais passadas nesse vídeo, com dedicação e muito estudo, é possível sim viver no mercado financeiro, lembrando que isso não é nenhum conselho sobre investimento. Vamos lá, meus amigos, lembrando, esse canal tem dois vídeos por dia, um às 11 e um às 18, temos várias playlists, desde as mais básicas, como começar a investir, até 20 estratégias de setup completos, indicadores para o MetaTrade, como você conseguir uma renda extra para investir no mercado comigo, tá bom? Tudo isso aí em troca, eu só peço para você se inscrever no canal, e eu te prometo que eu não vou vender nenhum curso, nem te enrolar nesse canal, tá bom? Eu só vou trazer a verdade sem choro, meu amigo, já se inscreve, tá bom? Vamos lá, como que funciona esse indicador? Ah, Matheus e Shimoku no MetaTrade? Dá para usar no MetaTrade, mas aqui o que a gente faz? Esse indicador, se você ver aqui, tá vendo? Ele dá alguns sinais para a gente estar fazendo a entrada, e ele confirma aqui com a vela vermelha, e ele longa aqui, dá a entrada de sinal de entrada, tá vendo? Então ele é muito legal para aquelas pessoas que gostam de usar Ishimoku, ou estão descobrindo essas nuvens japonesas, tá bom? Então deixa eu abrir aqui o site, o site é esse, tradingview.com, tá bom? Aí você vem aqui, hoje como eu estava operando o euro, vamos botar euro dólar, USD, tá? Se eu tiver sem comentários e sem curtidas, eu faço um vídeo operando na prática com esse indicador, tá? Ó, sempre quando você estiver usando o tradingview, utilize aqui o forex.com, tá? Eu estou usando o euro USD, mas você poderia usar qualquer outra moeda. Então eu venho aqui, euro USD, aí simples, abriu aqui, você viu lá, eu cliquei na busca, veio aqui, eu venho aqui atrás da minha cabeça em gráfico completo. Deixa eu tirar meu rosto aqui para ficar melhor. Gráfico completo, tá vendo? Gráfico completo, cliquei, e aí ele vai abrir o gráfico aqui, certo? O que eu vou fazer? O incomoda mudar de guia o tempo todo o teste gratuito, 30 dias, tá? Esse aqui, você pode pagar para estar usando esse site, ele vai liberar diversas funcionalidades, mas com o gratuito dá para você testar bastante coisa. Como que você faz para indicar esse indicador? Você vai clicar aqui em indicadores, tá vendo? Aqui em cima, ó, indicadores. Aí você vai vir em biblioteca pública e vai digitar aqui, ó, Ishimoku, tá vendo? Ó, você já vê que ele vai aparecer aqui. Se não aparecer esse aqui, ó, Ishimoku Basic Strategic, ó, Kinko Hayo Basic Strategic, tá? Se não aparecer, você vai digitar aqui, ó, Kinko... Tá vendo, ó, ele já veio aqui, ó. É esse segundo aqui, ó, estratégia básica, tá? Você vai clicar uma vez nele, tá? Aí ele vai aparecer para você lá no gráfico. Aí você fecha aqui, ó, certo? Você minimiza aqui, não tem segredo. Fecha as propagandas, tá? Gratuito. E deixa ele fazer as propagandas, porque ele já está dando um grande benefício para a gente. Então, deixa eu fechar aqui, que eu já tinha aberto aqui, que eu usei mais cedo. Como que funciona isso, Matheus? Simples. Aqui em cima, ó, antes de você perguntar, tem o tempo gráfico. Você pode usar no tempo gráfico que você quiser, tá? Olha lá, tem vários tempos gráficos. Deixa eu... Vamos deixar aqui em cinco minutos para você que faz day trade aí, geralmente, tá? Então, aqui, como que funciona, meu amigo? É simples. Pronto. Ó, vamos lá. Simples. Então, ele já está aqui, ele já está no gráfico, cinco minutos. Então, deixa eu maximizar para ficar melhor a compreensão para nós. Certo? Então, o Ishimoku tem um vídeo que eu explico certinho aí no canal, eu não esqueci de marcar, mas eu vou deixar no card aí para você. Então, o que acontece? Parece complicado, mas ele é fácil, tá? Parece difícil, mas ele é fácil. Então, o que aconteceu aqui? O Ishimoku, as velas cruzaram aqui para baixo e ele deu um sinalzinho, ó. Sinalzinho de venda. Então, aqui, o que você vai fazer? Uma venda. Não tem segredo. Ele está te ajudando a fazer as vendas aqui, ó. Se você faz a entrada nele aqui, até ele tocar de novo a linha aqui, subir. Olha aqui que legal. Quando cruzou a linha aqui, ó. Está vendo? Na ponta aqui da... Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, mais ou menos, seria aqui, né? Mais ou menos aqui, quando cruzou. Se você fizesse a entrada aqui e quando cruzasse a linha aí, a linha vermelha com o azul, está vendo? Você teria aí por volta de 0,4% de lucro. Mas se você estivesse usando o Stop Imóvel, teria um lucro maior. Você deixaria aqui o mercado descer até você ver uma candle de reversão, que é esse martelo invertido aqui, ó. Tá? Então, aqui teríamos, ó, 0,7%. Então, ó, até aqui embaixo. Outra coisa. Ele apareceu aqui de novo, ó. Uma compra, tá? Olha que legal aqui em cima. Então, faça a compra. Ele vem aqui e você faria a compra até cruzar de novo, ó. Ele deu sinal. Você faria a compra até cruzar aqui a linha de novo. Olha que legal. Essa linha aqui que eu estou falando, ó. Bem na pontinha da seta. Tá? Ó, bem aqui, ó. Cruzou a linha. A linha vermelha com o azul. Cruzou, você sai do trade. Então, ela daria 0,6% aqui, ó. Em 1 hora e 55, 6 barras, você teria essa quantidade de pontos, tá? Outra coisa que tem por real, ó. Ela abriu aqui e as linhas ainda não cruzaram. Olha aqui. Então, ela mandou fazer uma venda aqui, ó. E tá descendo ainda. E você pode ver que as linhas azul... Deixa eu ver lá. Vai descer bastante ainda. A linha azul e vermelha tá distante ainda. Isso não significa que vai vender bastante. Vai descer bastante, tá? Se você voltar aqui um pouquinho mais pra trás, vamos ver. Aqui o mercado lateralizou, ó. Você pode ver. Geralmente não dá entrada o Ichimoku. Mas aqui, ó. Por exemplo, deixa eu diminuir aqui. Ó, você tá acompanhando. Ele mandou uma entrada aqui, certo? Ó, ele deu uma entrada. Você faria a entrada aqui até cruzar a linha azul com a vermelha aqui em cima, ó. De forma clara e rápida, meu amigo. Tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo. Então, ele deu uma entrada aqui. Que seja, você faça a entrada na próxima vela, certo? Aí você vê que já estão... As velas estão acima. A linha aqui, ó. Já tá fora essa outra linha. Veja o outro vídeo que eu falo com calma que são cada linha dessas. Mas se você fizesse a entrada aqui e deixasse até a linha azul e vermelha cruzar, que seria mais ou menos aqui. Ó, meu mouse não vai deixar. Deixa eu diminuir mais. Ó. Então, a gente fez a entrada na segunda vela. Então, você fez a entrada aqui. E deixaria até cruzar aqui, mais ou menos. Tá? Meu mouse não tá indo, mas... É isso. Deixa eu diminuir mais. Não. Deixa eu fechar aqui, ó. Então, aqui, ó. Nessa vela acima, certo? E até cruzar as linhas aqui. Mais ou menos aqui. Tá? Nesse doji. Então, você vê, ó. Que teve aqui, ó. 0,29%. Tá? 34 barras em 2 horas e 45. Você teria essa quantidade de ponto de lucro aqui. Tá? E você pode ver que o doji para bem no fim da tendência. Tá? Que ela vai continuar, mas pode ver que fica caranguejando. Mas quando ele avisou, ó. Você podia ter entrado nessa vela mesmo. Mas não. Vamos garantir. Esperar a próxima. Vai entrar na próxima até a linha vermelha com o azul se cruzarem. Tá? Deixa eu ver aqui se dá pra deixar elas... Dá pra deixar elas um pouquinho mais grossas. Se não me engano, o tamanho da origem e desempenho do estilo. Você vem aqui, a linha azul... É... Quero deixar ela mais grossa aqui. Ok. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu tô na engrenagemzinha aqui, tá, galera? Esse vídeo vai ficar com a linha vermelha. Cadê? Eu acho que é essa daqui, ó. Escompou. Vamos lá ver. Deixa eu ver se é essa. É essa mesmo. Agora ficou bem melhor. Tá vendo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Na verdade, não é a linha vinho. Deixa eu tirar aqui. Propriedades. Essa daqui, ó. Essa daqui eu deixo ela grossa. E essa vermelha eu deixo ela da nuvem. Deixo ela fininha mesmo. Então, aqui. Então, olha aqui. Agora vai ficar bem mais claro esse exemplo. Então, quando você dá a entrada aqui, aí você leva até cruzar de novo, ó. A gente poderia dar a entrada aqui, bem na setinha, até cruzar. Tá vendo? Você consegue visualizar comigo agora? Mais ou menos até aqui. Então, seria 41%. 0,41%. É isso, né? Então, fique ligado nesse indicador, que esse indicador, se você gosta do Ishimoku, ó. Vamos até cruzar. Olha lá. 0,39, tá? 46 barras, 3 horas. Você teria lucrado isso aqui. Então, vamos pra outra aqui com a linha mais grossa pra você ver. Mesma coisa aqui, ó. Nesse lugar aqui, meus amigos. Tá? Ó. Ele deu o sinal de entrada. Tá vendo aqui, ó. Onde tá meu mouse, ó. Deu o sinal de entrada. Você vai até cruzar. Tá? Aqui seria um lucrinho um pouquinho menor. Seria 0,02, tá? Mas, ele, se você ver aqui de novo também, ó. Dá pra você fazer vários scalps, ó. Deu a entrada aqui. Tá? E vai até cruzar. Mais ou menos até essa vela aqui. Tá vendo? Seria 0,3, 0,03, né? Então, esse é o indicador de Ichimoku que eu queria mostrar pra vocês. Como vocês lucrarem. Se você não sabe utilizar ele, ele vai te dar o momento certo de você entrar. Tem outro vídeo aí no canal. Veja, estuda direitinho. Que é muito interessante essas nuvens de Ichimoku, tá? Elas são maravilhosas. Aí, mostram bastante tendência. Aqui também, ó. Se a gente ficar aqui, ó. Vai ficar a noite toda, né? Eu tô esperando aqui dar uma entrada, mas não vai dar. Deu o sinal de entrada até cruzar. Cruzou aqui, ó. 0,13. Tá vendo? Em 2 horas e meias. Na tendência de queda, ó. Tá vendo? Então, ele é muito bom pra você tá fazendo scalping aí no day trade de Forex, tá, ó. Então, aqui ainda vai descer bastante. Por quê, Matheus? Você sabe, ó. A linha mais vermelha aqui, ó. O vinho tá longe da linha azul de cruzar. Então, vai descer bastante. E as nuvens vermelhas estão se formando aqui já no futuro. Então, ele tá dando uma previsão de queda do mercado. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha alguma dúvida aí, comente. Eu vou estar respondendo. Veja com calma. Faça o download, tá? E é isso. Sinto-me nascido a cada momento para uma eterna novidade do mundo. Ou seja, quando você acha que sabe tudo naquele indicador, vem um site aí como Trending View e te dá mais conteúdo maravilhoso aí, gratuito, pra você obter lucro, meu amigo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, já se inscreva aí no canal, tá bom? Tem alguma dúvida ou sugestão? Comente que o seu comentário pode ser o tema do próximo vídeo. Tem o grupo do Telegram totalmente gratuito na descrição. Não se esqueça que juntos somos melhor e que nem tudo é dinheiro nessa vida. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.